Música E aí galera, hoje domingão de muita piscina, churrasco, acarajé, futebol, hoje um domingo cheio Já chegou a galera da família Trapo, já tá lá a Suelen na piscina, já vocês viram a senhora Georgina tá fazendo acarajé, acarajé Adoro acarajé galera, e faz mais de 3, 4 anos que eu não como, desde que eu fui no Brasil, imagina a saudade que eu tô aqui Então galera, se liga aí como é a preparação do acarajé que tá fazendo aqui a senhora Georgina, diretamente do Brasil Tá inscrita no canal da família Trapo e veio diretamente do Brasil pra cá, fazer acarajé pra nós Música 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 Teve que comprar o negócio que o outro quebrou Vai correndo pra comprar isso aqui Música Num dia muito simbólico Que é o dia da inauguração do segundo da extensão do canal Quando a gente vê o vídeo de Arnaldinho e da família Trapo, de Mona, de Sandro Você vê a gente tudinho Música Quando a gente vê a mulher com o braço todo Música Descansa viu Música 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 Cadê a salada? Música 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 gelada olha só tem que fazer que nem a maria brava não é o café ou 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 o café eu vou ser o último que eu vou comer porque tu fosse que tivesse mais tempo lá no Brasil assim que não é não fala tem dois anos que eu como um cara é eu devo ter uns cinco eu só comi quando eu tava lá em fevereiro de santana mona dando as malas notícias a as mais notícias ato que acabou o povo do artur da chorando já o dato e o que esperando talvez sobrar vai comer a décima oi e eu contei eu contei oi mentira galera mentira foram três oi E aí temos que fazer churrasco O povo tá reclamando, galera O povo aqui tá reclamando Porque diz que a gente só quer gravar E o povo quer comer, encher o bucho Então agora eu vou ter que parar pra poder fazer a comida O que vocês preferem? Bota aí no comentário Prefere que eu continue gravando ou que vai fazer a comida Pra encher o bucho do povo? Bota aí no comentário pra nós ver Vida de youtuber não é fácil não Youtuber e chefe Pesado, pesado Olha o bacalhau aí Olha o bacalhau Muitas fãs do bacalhau Muitas pessoas pedindo contato Mulheres querendo casamento Chove Zap zap do Sérgio Dizem que ele não recebia mensagem de ninguém Agora chove mensagem assim, galera Pedidos de casamento Eu recebi 37 mensagens de cabeleireiros que querem utilizar como molde para fazer perucas E isso brilha, galera? Não é óleo de peroba, não É o creme de primeira, pô Creme de primeira Isso é que dá esse brilho aí, ó Isso é fantástico, fantástico Aqui ó, aqui é porque a pessoa pode cagar olhando pra piscina, ó Olha que delícia Que cena lindo Claudinho Hã? Traz um papel Papá! Ah, e aqui eu já posso tomar banho, ó Aqui mesmo, ó Senhor! Senhor! Tá vendo aí, galera? Cada um o que me acontece com essa família trapo? Ah, a técnica galera vai que vai chover canivete hoje vai chover pra caramba então vamos se mudar daqui para outro terraço para a gente não se molhar vamos começar a atividade já estamos banhando meninos vai para lá para dentro o sandrão mandando bala na cara já eu acho que eu comi umas 8 é já me esqueci de novo como é que diz lastimosamente peraí lamentavelmente já se acabou é triste mas é verdade quase chorando essa cara já fantástica aquela senhora que fez a senhora jorgina mandou bala fez uma cara já melhor cara já que eu já comi na minha vida e aí 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 atenção o cara pode abrir o sistema viking sim ó apoia tutorial abrir cerveja no sistema viking e aí tem um detalhe você tem que colocar um limão na boca e limão para que serve para nada só frescura sistema é bruto burro olha essa figura galera quatro e meia da tarde galera galera invasão flamenguista aqui em casa sei o que que estão fazendo aqui chegaram dois flamenguista para acompanhar aquele flamenguista gordão que tá ali ó ó tá até de preta mesmo aquele urubu ali ó e aí